When the world turns its back on you, you turn your back on the world. O mundo é um lugar estranho. Ora então, e de facto é muito estranho, quando, por exemplo, se pedimos a alguém para fazer uma lista das pessoas mais importantes e de quem mais gostamos na nossa vida, os pais costumam estar presentes nessa lista, se não encabeçam, estão logo ali, logo a seguir. Salvo raras exceções, é isto que acontece. E é perfeitamente compreensível, já que os lados que nos ligam aos nossos prejuditores são muito fortes, eles acompanham-nos pela vida fora, não é? Giraram-nos antes disso, não é verdade? Giraram-nos, é verdade, é verdade, acompanham-nos pela vida fora e pelos nossos pais, vamos até ao fim do mundo, estaremos lá sempre para eles, ou estaremos sempre lá para eles, independente daquilo que eles precisarem. E temos esta noção, desde que somos muito pequenos, já que mesmo quando somos muito miúdos, estamos no recrédio da escola, há sempre esta competição para ver quem é que tem o pai mais incrível, seja o mais inteligente, o mais alto, o mais forte, o melhor pai no geral, não é? Por vezes chega até a aparecer uma cerimônia dos Oscars, que é a época básica turista, dizer, o melhor pai, o melhor pai secundário, que é uma categoria de prémios entregues aos avós, que são os nossos segundos pais, não é? É o pai secundário. O melhor pai estrangeiro, que é o prémio para o pai que está usando os estrangeiros por motivos profissionais, e por aí fora, há toda uma série de prémios. Contudo, há pessoas que levam-se a brincadeira longe demais, e não sabem como e quando parar. E o que é que elas fazem? São aquelas pessoas que, como acham que têm o pai ou a mãe mais incrível e fantástica do mundo, não existem outras pessoas com o mesmo cargo, com o cargo de pai e de mãe. Que só há o deles. Exatamente, ao ponto de os seus pais serem tão bons que, no fundo, são o pai e a mãe de todos nós. Eu não sei se já percebeste de que tipo de pessoas é que eu estou a falar, Isabel. Não estou a chegar lá. São aquelas pessoas que num diálogo... Será que sou eu e não estou a encaixar a outra coisa? Não, espera, são aquelas pessoas que num diálogo com terceiros se referem aos seus pais como o pai e a mãe. Imagina, agora tento falar do meu pai e digo-te, Isabel, na segunda-feira, o pai disse que íamos lá almoçar a casa. Estou a perceber. O pai. Precisa sair de um accent qualquer na intuação da voz, não é? Não, não, é o pai. Não, eu digo o meu pai, não é? Sim, sim, ok. Mas, por norma, essas pessoas têm um toque assim um bocadinho mais... Ah, mais afetado, queres-te o dizer? Sim, um bocadinho. O pai contou-me que... Não sei, não sei. Sei que, de facto, eles acham, mesmo que os pais deles também são os nossos, não sei. Ontem o pai chegou ao pé de mim, amanhã vou com a mãe ao médico. Mas com a mãe, não é? Como assim? O pai e a mãe? Mas de quem? O meu? O teu? A minha? O mais ridículo é quando corrigimos estas pessoas ou questionamos de que pai ou mãe que elas estão a falar, não é? Porque às vezes contamos mais do que duas pessoas, ainda mais confuso se torna, não é? É o meu, o Daniel, ou o do Joaquim, não é? Exatamente. Eles ficam ainda mais chateadinhos naquela, como se fosse perfeitamente óbvio. De quem é que eles estão a falar, não é? Conheces alguém assim? Não se conheces alguém assim, Joel? Assim, das minhas relações próximas, não, mas todas. Na moita não está... Na moita colocamos me antes. Ah, o me. Ah, pronto. Me é pai. Facilita. Não facilita. Facilita, me, não é? Facilita, sim, sim, sim. Aquela letra, me. Olha, e quando apanhas as pessoas, como é que costumas reagir? É daquelas pessoas que baixas os braços, deixas-te andar porque, whatever, ou é daquelas pessoas que gostas de fazer a questão de emendar a pessoa? De perguntar-te quem é o pai, não, não. Sim, sim. Deixas-te andar. Deixas-te andar. Deixas. Deixas-te seguir. Bom, para quem não se conforma, que é o meu caso, eu sugiro uma abordagem. Tu corriges? Claro que sim. Que a pessoa diz, o pai, mas qual o pai? Sempre. Sempre. Vamos lá chamar coisas pelos nomes? O pai? O pai não, o teu pai. O meu não foi. O meu não foi, exatamente. Para quem não se conforma como eu, eu sugiro uma abordagem, que é que quando eles estiverem a falar no pai, perguntas se podem ligar ao pai a dizer que precisam de algum dinheiro emprestado. Porque se o pai tiver possibilidades, não negam pedir destes a um filho, não é? É verdade. Claro que o vosso amigo vai ficar baralhado e é bem possível que pergunte, mas qual pai? O meu? E eu, ah, agora já é o meu pai, não é o teu. Ah, afinal estás a par como é que funcionam estes pronomes possessivos. Não é uma questão de educação, é só mesmo porque é chatear a malta. Melhor, é uma questão de educação, mas não uma educação escolar. É educação de educação. Que o teu pai não te deu, não é? Ou que tu não aprendeste. Que tu não aprendeste com o pai ou a mãe. Com o teu pai, se faz favor. Não há paciência, peça. Não há paciência, não. É um mundo perigoso, não é? É um mundo pequeno, depois de tudo. Não! Olha, eu não sou o que tem problema, ok? É o mundo que parece que tem problema comigo.